Todo mundo aqui acho que cresceu assistindo Malhação. Pela rezadinha foi. É, ninguém... Ô, Breno, além de ter visto, só para colaborar com a história da geração Z, a Malhação tem um estudo de uma pesquisadora, de um mestrado, que ela entendeu que a partir da primeira Malhação foi inserido a ideologia de gênero. Dos primeiros capítulos. E a gente do Cinema Pro, só para vender um pouquinho aqui do peixe, a gente tem um projeto chamado The Game, que é exatamente para mostrar a cultura, como os adolescentes vivem, e colocar ali no centro da discussão também o posicionamento do adolescente cristão, justamente para ser essa resposta e influência para os nossos adolescentes. Eu estou falando isso porque... Aqui, quem falou que não assistiu Malhação, né? Mas os que assistiram tiveram a sua mente moldada pelos valores. E por que que os nossos filhos cristãos, a gente não pode chegar em casa, pegar um Netflix, assistir um The Game, uma Malhação cristão que mostra o adolescente entrando ali na vida, ali tendo contato com o assunto de sexo, droga, e ele se posiciona ali por causa do Evangelho. E a gente mostra isso, né? Num filme, num documentário, onde as pessoas, elas... O jovem vai olhar e fala assim, eu pertenço a essa turma aí. Eu digo não para o pecado. Eu digo não. Mas quando ele chega, o adolescente chega, assiste, ele não tem nada que representa ele. Então, agora, a igreja, isso, o Cinema Pro, fazer... Imagina, minha filha tem 12 anos, meu filho 14, ele chega em casa, eu vou assistir Netflix, eu vou assistir o The Game, que é o jogo da vida. É o The Game, eu vou assistir. E aí, vai ajudando a formar a opinião do jovem cristão, e aí ele consegue passar um colume, nesse processo ali de permanecer cristão na sociedade.